Descobertas é interatividade, conexão com a sua curiosidade. Vai os quadros com boi, Descobertas, e o primeiro que estreia agora é o Tira Dúvidas. Vamos descobrir! A mais antiga presença do homem americano está no Piauí. Pesquisas indicam que isso aconteceu há mais de 120 mil anos, 55 mil anos, 100 mil anos, 12 mil anos. Vamos descobrir a resposta do Tira Dúvidas com a doutora, professora e arqueóloga Niede Guidon, pesquisadora na Serra da Capivara e uma das fundadoras do Museu do Homem Americano em São Raibundo, Nonás. Aqui as nossas escavações, as nossas pesquisas mostraram que o homem já estava aqui na região há 100 mil anos atrás. E nós agora estamos trabalhando também com outros especialistas, porque a nossa tese hoje é de que este homem, porque há cerca de 120 mil anos atrás, houve uma grande seca na África. E foi a partir daí que o homem que nasceu na África começou a se espalhar pelo mundo. Nesses momentos de grandes problemas, sempre o homem e os outros animais também procuram lugares onde ele possa encontrar comida. E naquele momento o mar estava 140 metros abaixo do nível de hoje. Então, na realidade, os continentes estavam mais próximos, havia muitas ilhas e o homem sabia navegar. Porque hoje nós temos resultados de pesquisas de colegas paleontólogos brasileiros que demonstraram que houve macacos que passaram da África para cá há 20 milhões de anos atrás. Quer dizer, se o macaco podia passar, o homem com muito mais facilidade. Obrigado. Obrigado.